Aqui no Baby Búfalo tem diversos pratos alacates deliciosos, são excelentes opções, uma melhor que a outra e é claro que você vai querer aproveitar. É bom demais, né, Paulinho? Sim, com certeza. E hoje o assunto é peixe aqui, né? É peixe. Hoje nós vamos trabalhar em cima do peixe. O que é isso aqui? Aqui eu tenho o pintado na brasa. O que é isso aqui? O que é isso aqui?